Serão 20 vagas destinadas à cidade de Tubarão, para ambos os sexos. Os contratados irão atuar na fiscalização de vídeo monitoramento, serviços administrativos e registros de boletim de ocorrências nas unidades operacionais. Os requisitos necessários para preencher a vaga são ser brasileiro, não possuir vínculo empregatício, ter entre 18 e 23 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, não possuir antecedentes criminais e ter concluído o ensino médio.